Pessoal, uma dica que eu já passei aqui, mas vou estar passando pra vocês de novo, porque muita gente reclama pra mim que acontece que quando vai tirar aqui o alto-falante auricular, ele desmonta em dois e acaba quebrando. Pessoal, dica importante, sempre que vocês vão usar aqui uma pinça perfeita e todo alto-falante auricular, ele vai ter um buraquinho do lado dele. Às vezes vai estar do lado direito e às vezes do lado esquerdo, olha só. Nesse caso aqui a gente consegue ver que tá bem aqui, ó. Esse daqui é o buraquinho, vocês vão pegar aqui a pontinha da pinça, deixa eu trazer aqui. A pontinha da pinça, ó, leva até o final e vocês deitam a pinça. Olha só, por aqui, ó, você sempre vai pegar bem embaixo do alto-falante e desse jeito a chance de você quebrar o alto-falante é praticamente nenhuma, tá ok?